Temos aqui em palco a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Eles vão interpretar três temas. O primeiro é os bravos, o segundo as ilhas de bruma e o terceiro é o hino de gidosos da autoria do Sr. António Mendes. Para eles, uma salva de palmas. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Para a Tuna, sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. Sénior da Academia Oeste, aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara. É que nas banhas corre-me, vai salto comigo No coração a ardência das caldeiras O mar em mim subiste a alma E está em ouvir, tentando ver em cada espaço Por isso é que o som das sinhas derruba Onde as gaiotas vão beijar a terra Por isso é que o som das sinhas derruba Onde as gaiotas vão beijar a terra O som das sinhas derruba Por as barcas do tempo deixou É lembrar uma esperança perdida Com desejo que não saciou Ser e doce é liberar alegrias Felicezas que a vida contar E lutar por viver mais uns dias Animados por gente de bem Vai, chuta-te a nós Porque alguém nos dá a vida É que a tua voz E tua única vida Nós somos idosos E aqui nos reunimos Todos orgulhosos Na missão que já cumprimos Ser e doce é sentir o desejo Do seu fim dignamente viver Amizade é tenura de um baixo Um bom rito lhe pode trazer Ser e doce é graças a Deus Pela idade que já alcançou Esperando agora nos ver O marido que tanto voltou Vai, junta-te a nós Porque alguém nos dá a guarida Erga a tua voz E com a linda vida Nós somos idosos E aqui nos reunimos Todos orgulhosos Na missão que já cumprimos Aplausos 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 Boa tarde outra vez, temos agora aqui um segundo grupo da Academia Oeste que vai exibir a dança, é o resultado da disciplina de dança com a formadora Joana Grácio e elas vão dançar três músicas, não é? Para vocês então, a turma de dança da Academia Oeste A turma de dança E se aleja o sentimento Que já se prende a fiesta, que já se apagou o asquio E o coração se alegra porque chegou a morrer Sim, coração, já se van os insabores Que bem se vê, não trago sem dúvida E seu travesito quando eu me quedo negra Com seu bichico louco, eu quero ir ao sol Minutiza sua cintura Quando baila são os dois e a querem ver E não podemos ver o tempo me acertar Eu só a mirar, me gosto, me peguei, me meti, eu veremos Que a noite está para o reggaetone Dizas que não se vai lá atrás de tempo Eu só a mirar, me gosto, me peguei, me meti E não podemos ver A noite está para o reggaetone Dizas que não se vai lá atrás de tempo Permíteme bailar contigo esta guirta Entre todas as mulheres se resalta a tua belleza Me encanta a tua firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Minutiza a latina está llena de vida Mas se vuelan dos manos Dale para arriba, está la soltera E não podemos ver o reggaetone Muévete, muévete, muévete Eu só a mirar, me gosto Música 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 O que é isso? O que é isso?